Tudo por dinheiro? Olá, Ana e assombrados, tudo bem com vocês? Eu me chamo Fulana e hoje vim contar mais um relato. Dessa vez não é meu, e sim da minha avó. Todos os nomes de cidades e pessoas já estão trocados. Vamos lá. Minha avó ama fazer apostas, principalmente a famosa aposta no jogo do bicho. Pra quem conhece, sabe como é. Nesse período, minha avó estava precisando muito de uma grana. Então ela falou para o seu marido que no dia seguinte iria apostar no jogo do bicho. Ele disse que também ia. E assim caiu a noite. Quando chegou no horário das onze e meia da noite, ela saiu de casa sozinha e foi fazer uma simpatia que tinham lhe ensinado. Ela foi ao cemitério, fez umas coisas e ela conta que ao terminar essas coisas, escutou no pé do ouvido uma voz. Você sonhará com um animal que você tem mais medo. Quando ele se virar, você vai ver o número que tem em suas costas e você jogará. Não grite e não corra. Apenas fique parada e continue dormindo. Olha, falou tudo isso. Feito isso, minha avó voltou para sua casa sem seu marido perceber e se deitou para dormir. Assim que deitou, bateu um sono repentino. E ela viu ao longe um buraco bem grande que ela sentia que ela teria que ir até esse buraco. Ao chegar no buraco, ela conta que caiu. E quando bateu a bunda no chão, viu uma cobra muito grande e preta. A coisa mais feia desse mundo, segundo ela. E quando a cobra abriu a boca para atacar minha avó, ela viu o tal número e deu um grito. Seu marido acordou no susto, né? Então perguntou o que tinha acontecido e ela apenas disse que foi um pesadelo. No dia seguinte, ela jogou o número sonhado. E Ana e assombrados, bateu o número que ela sonhou certinho. Ela ganhou uma bolada, mas nunca mais quis fazer essa simpatia. Meu cunhado também realizou essa mesma simpatia, mas com ele não funcionou. Não funcionou muito, pois ele correu no sonho e não avistou o número. Ele viu o bicho que ele tinha medo e saiu correndo. Não ficou para ver o número. E então, assombrados, vocês teriam coragem? Fariam isso por dinheiro? Eu, particularmente, não faria. Ah, eu acho que não. Tanto que ela também não quis mais fazer. Porque é uma forma fácil até, né, de ganhar dinheiro. Mas parece que o negócio é meio tenso. Teve um relato aqui, não foi? De uma moça que sonhou. Ela sonhou e depois ela viu, ou foi no sonho, um cara chegando com um carro na frente da casa dela. Tinha os faróis acesos, o cara estava lá dentro. E a placa do carro, eu acho, tinha uns números. E aí, depois ela jogou nesses números e acertou e também ganhou dinheiro. Não tem um relato desse tipo, assim, aqui? Quem lembra?